Boa noite meus amigos Eu vim aqui na escola Buscar minha filha A escola está aí Que legal E olha aqui No terrenão baldio Que tem aqui onde o pessoal para os carros Olha o que eu me deparei Olha o tanto Capivara Olha o tanto Deixa eu tentar aproximar aqui dela Super mansas Ali tem alguns filhotes Aqui tem Os pais com os filhotes Um monte Muita, muita, muita mesmo Eu resolvi fazer aqui o vídeo para vocês Super dóceis Super dóceis não é né, super mansas Deixa eu tentar aproximar aqui Olha que legal Olha lá, ali tem mais lá no fundo Aqui tem os filhotes Ali tem outra família A mãe com mais um Dois, três, quatro, cinco Não sei se é a mãe de todos Mas está tudo aí misturado Eu resolvi fazer o vídeo aí para vocês Legal né O contato natureza Humano Olha que legal E é isso meus amigãos Eu vou pedir quem não for inscrito Se inscreva no nosso canal Para dar uma força aí Para ajudar a gente Que já foi inscrito Eu agradeço de coração mesmo Peço que comentem Compartilhem né Se aí onde vocês moram Tem esse contato né Civilização e natureza Junto assim ó É muito agradável É muito gostoso isso Tá bom meus amigãos Até o próximo vídeo Forte abraço aí no coração De todos vocês Fiquem com Deus